Fala pessoal, bom dia, mais um dia aqui, o segundo e último dia inteiro aqui em Dubai Eu agora tô indo lá no Dubai Frame, que é uma atração relativamente nova aqui na cidade Que vocês já devem ter visto, é como se fosse uma moldura gigante Pra chegar lá você desce na estação Max ou Al Jafia Eu vou botar o nome aqui embaixo porque no Google tá um nome diferente Eu acho que talvez seja um nome árabe, não sei, mas o nome no trem em si tava Max M-A-X ou é uma mudança recente, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês com relação a como compra o ticket de metrô aqui em Dubai Mas na verdade eu queria mostrar a máquina, só que, cara, aqui é tão cheio Eu acho que eu nunca peguei metrô tão cheio na minha vida, sério, você não precisa nem segurar Tá pior do que Rio no horário de pico, sabe? Eu tô super desacostumado porque lá em Perth quase não tem movimento, né? Então assim, aqui o ticket você pode comprar, tem três opções Na verdade você tem três opções com sub-opções, digamos assim Primeiro você tem o ticket de papel ou o cartão que você também pode ter Que é o... ele tem o nome de noi, esse cartão E o cartão, ele principalmente funciona pra quem mora aqui, eu acho mais conveniente, tá? Ele funciona tipo um Aster Card de Londres, um Rio Card no Rio Você bota um determinado valor e ele vai debitando, né? Agora, o ticket de papel você pode fazer por jornadas únicas Ou ele também... ou você compra o ticket de papel também pro dia todo Eu tô usando pro dia todo porque se você usar duas, três vezes Você já paga a jornada do dia todo e enfim Então é muito mais conveniente Pro dia todo ele custa 22... É... 22 da moeda daqui, né? De Hans Do Emirados Árabes E... é... Se você comprar individualmente vai depender muito De... Quando... é... de quais zonas você vai cruzar Porque aqui também, assim como o Perth, é dividido em zona Então se você anda por dentro da zona, é mais barato Se você cruza uma zona, é mais cara Então... o preço, eu paguei variando de 6 a 8 de Hans Dependendo se eu andei na mesma zona ou não Outra diferença é que aqui, o metrô, ele tem... É... uma área exclusiva que chama como se fosse uma primeira classe Ele chama de Gold... Gold Ticket O padrão, né? Que é o Standard, é o Silver Né? Que custa esse valor que eu falei 22 por dia todo 6 ou 8 se você cruza ou não uma zona Já o Gold, ele é um... é um vagão só, né? E ele tem menos gente Os bancos são melhores e tal E ele custa exatamente o dobro do valor, tá? Então o cartão é mais ou menos esse E... é isso É bem simples usar Você vai na máquina ou fala com a pessoa lá na cabine E compra o seu ticket E aproveita o dia aqui em Dubai Uma outra vantagem do ticket pro dia todo Ou do Noicard, que é aquele cartão, né? Que eu falei É que você pode usar qualquer modal Se você utilizar o ticket individual Você tem que pagar individualmente cada passagem Então, por exemplo, se eu pegar um metrô e depois pegar um ônibus Eu vou ter que pagar o metrô e pagar o ônibus separadamente O ticket do dia todo eu só pago uma vez E funciona em qualquer modal o dia inteiro Pessoal, e aqui atrás A maior moldura do mundo De 150 metros de altura 96 de largura Esse aqui é o Dubai Frame Ele foi construído entre 2013 e 2018 Ao custo de 230 milhões de dirhams E hoje é uma das atrações exclusivas daqui de Dubai E também O Dubai Frame é um dos recordes mundiais, né? Daqui de Dubai Eu falei pra vocês Que você tem o maior prédio do mundo Você tem o maior parque aquático do mundo E aqui também Você tem o maior... Aliás, você tem o hotel com o maior número de estrelas do mundo Que eu vou mostrar pra vocês depois O Burj Al-Arabi Com sete estrelas E aqui é o maior porta-retrato do mundo Com 150 metros de altura Como eu falei pra vocês Eu não vou entrar em nenhuma atração paga aqui de Dubai O preço pra subir até o observatório Que tem lá no alto do porta-retrato É de 52 dirhams Como eu tô mostrando aqui pra vocês nesse take E lá dentro também tem um museu que você pode visitar Ah, uma informação importante Antes que eu me esqueça É que se você não quiser visitar o... O porta-retrato, né? O Frame Mas quiser somente ir no parque Onde ele tá Ele tá localizado Que é o Zebel Park Você pode E a entrada é pelo portão 1 O Frame fica aqui na entrada do portão 4 E pra conhecer o parque Você paga 25 dirhams Mais ou menos metade Do... Do valor da entrada do Frame E 25 dirhams Se você não tiver aquele... Aquele no card do metrô Se você tiver o no card Você paga até nas 5 dirhams Pra conhecer o parque Então se você optar Pelo no card Vale a pena vir aqui Que você vai pagar baratinho Gente, esse aqui é o ponto de ônibus aqui em Dubai Ele é climatizado Tem ar-condicionado pra suportar As altas temperaturas do verão Impressionante Queixa Queixa Como vocês viram, eu tô aqui na região de Jumerá, tá aqui na parte do litoral, né? Então eu tô aqui na praia pública de Jumerá, ela fica ao lado do Burj Al Arab, o hotel Sete Estrelas, o único hotel Sete Estrelas do mundo, então é mais uma coisa aí que Dubai tem recordista, as diárias variam na casa dos 10 mil reais. Eu falei 10 mil reais, eu falei 10 mil reais. E a Pará é aqui do lado, né? É interessante porque há toda uma questão de vestimenta aqui em Dubai, né? Por causa da religião islâmica. Mas aí parece que aqui na praia a coisa é liberada, né? Então você pode vir com sua roupa de banho tradicional ocidental, né? Aqui do lado do Burj Al Arab também tem um parque aquático, Vadim Wadum, o nome. E uma única coisa que eu não vou visitar aqui é o parque aquático do Atlantis, que fica na ilha de Jumerá, de Palme Jumerá. Esperando o caminhão passar. Então ali, Palme Jumerá, eu não vou visitar, o acesso de transporte público é um pouquinho ruim. E lá é mais se você for visitar o hotel ou se visitar o parque aquático. Esse é o maior parque aquático do mundo, eu vou botar umas imagens aí pra vocês, e fica nessa ilha de Palme Jumerá, que é uma ilha artificial em formato de palmeira, assim como o nome já diz. Mas é interessante, assim, é outro recorde daqui de Dubai. Um outro recorde que eu também não vou visitar é o maior jardim do mundo, que tem um jardim aqui público, que também é gigantesco, infelizmente esse também não vou visitar. Mas no meu roteiro de dois dias em Dubai eu visitei praticamente tudo o que eu gostaria de ter visitado. O Dubai Mall, aqui a região de praia, o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Enfim, eu gostei bastante desse roteiro, um roteiro de dois dias. Se você for ficar mais tempo em Dubai, é melhor pra você aproveitar mais. Você pode incluir, inclusive, uma ida até Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. Lá tem a maior mesquita do mundo. Mais uma coisa dessa grandiosidade aí daqui dos Emirados. Água é fria, pessoal. Água é fria. Água é fria. Agora, para uma outra visão do Burj Khalifa, você pode vir no Burj Khalifa, que fica mais ou menos próximo dele. E é tipo um shopping center em formato de um suki. Ele tem toda uma arquitetura como se fosse um suki árabe antigo. E você tem a visão legal do Burj Khalifa. Inclusive, eu acho essa visão do Burj Khalifa melhor do que lá da praia pública. Então, eu acho que vale a pena vir aqui e depois ir lá. Lá fica contra o sol à tarde. Então, por isso que vocês viram que a imagem lá não ficou tão legal. Então, aqui eu estou aproveitando para tirar algumas fotos também. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não é inscrito. É muito importante que você se inscreva clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, deixa um comentário aqui para a gente. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora, o próximo será na América do Sul. Um abraço. Tchau, tchau. E aí